Eu não me imagino a fazer apanhados a vida toda. Mas há algum género, algum, certo, gostas, podias escutar do cinema dos países do Norte da Europa, ou do cinema coreano, ou algum género, cinema de horror, de suspense, tens algum, ou és eclético, mesmo eclético? Sim, não tenho, pá, não sou fixado em, sei lá, cinema coreano, novel vago dos anos 60. Sim, podias, podias ter essa paixão específica. Tenho, sei lá, sim, um gosto bastante aberto, não tenho um, sei lá, gosto de determinados realizadores, mas é como estávamos a falar, estão sempre coisas novas a surgir, por isso gosto de acompanhar o que sai, mas depois há tanto cinema para trás que já foi feito, por exemplo, agora estamos a falar do Charlo, pá, comprei uma box de DVDs e estive a redescobrir os filmes todos dele e pá, é incrível redescobrir o cinema dele, há tanta coisa, mas sei lá, gosto, houve uma altura que só via filmes de gangsters, estás a ver? Pois, exato. No Scorsese, exato. Vi tudo, os Taxi Driver por aí fora e tudo que é esse universo dos gangsters, papeio aquilo tudo. Tens quantos anos? 35. 35, estou-me aqui a imaginar com 35, eu comecei a ver coisas. Tens quantos? Eu tenho quase 50. Boa. Isto com algum pesar, mas sabe o que é que acontece? Eu começo a ver filmes, eu tenho um filho, tenho dois filhos, um que já tem idade para ver filmes um bocadinho mais a séries, eu estou, é muito giro estar a educá-lo e eu a rever filmes que vi quando tinha a tua idade ou mais novo e estar a vê-lo com ele e estar a ver, por exemplo, um Taxi Driver aos 50 anos, não é o mesmo estar a ver um Taxi Driver aos 35, entendes? Isso se passa com as músicas. Mas gostaste menos ou? Gostei mais. Há mais ainda. O que reparas noutros detalhes, mesmo sabendo a história e não há, pronto, já sei como é que o filme acaba, há detalhes que tu vais ver, é sempre uma música. Tem aquela textura daquele Nova York sujo, que já não existe, é incrível nesses filmes dos anos 70. Vi o Cérpico há pouco tempo. É incrível. Olha, esse personagem inspira-me imenso para um vídeo que eu fiz. Ok. Sim. Do polícia que... Tem aquele lado meio hippie. Meio hippie que se vai deteriorando. Que é o único, é o polícia bom, no meio dos polícias corruptos. Eu vi esse filme quando tinha... Tudo o que é esse universo inspira-me imenso para os meus vídeos, de forma mais ou menos direta. Por exemplo, este último que fiz é O Contrabandista. Não tirei de nenhum filme em específico, mas todo esse universo... Lá está, eu vou buscar muito personagens, situações também filmicas, não é? Sim, sim, sim. Do universo da ficção e pô-los para a realidade. É por isso que isso funciona, estás a ver? Há muito mais do que um gajo maluco na rua a fazer... Pois, talvez. A ter a lata de fazer aquilo que tu fazes. É muito mais do que isso. Sim. Tu já começaste a ser... Já te começaram a fazer convites para outras coisas, ou seja... Para além de uma loucabeleza. Para além de uma loucabeleza. Mas não, sei lá, colegas nossos, colegas de... Não sei se tu consideras um humorista. Não, não. Não tens essa pretensão? Não. Não é uma questão de pretensão. Não sou. Eu faço vídeos que, por acaso, fazem rir, acho que eu espero. Sim, fazem rir, claro que sim. Mas não, não, de todo. Eu não me preocupo. Ou seja, o humor... Como é que é de explicar? É uma espécie de um ingrediente que eu coloco lá nos vídeos. Mas não é a minha preocupação principal. Eu gosto de... Por exemplo, quando estou a editar o vídeo, estou preocupado que aquilo tem uma boa edição. Que aquilo esteja fluido. Que aquilo... Que o personagem... Que a coisa... Cole bem. Que haja o lado estético também. A ligação com a música. Isso é o teu lado técnico, não é? Sim, mas que eu valorizo talvez mais do que a questão humorística. Por isso, o humor... O humor para mim é quase um gatilho de criativo. São ideias engraçadas que despertam a minha criatividade, que eu aponto. E depois transforma aquilo no vídeo. Ou seja, é um instrumento e não é um fim. É isso que estás a dizer? Sim, sim. Eu não estou preocupado em ter graça e que aquilo seja... Acaba por ser naturalmente, mas eu não tenho essa preocupação. Portanto, não, não me considero humorista. Porque acho que o meu objetivo é sempre fazer um vídeo bom, estás a ver? Que tem graça, obviamente. Mas é curioso, porque eu não estou... Quando estou a editar o vídeo, não estou preocupado em escolher as situações mais cómicas. Não necessariamente. Aquilo tem que fazer sentido no todo. Mas tem sempre graça. Por isso é que eu vejo aquilo... Como é que tem sempre graça? Porquê que tem graça por isso ir para o fim? Mesmo as pausas sem graça, não é? Que não acontece nada. Só aquele desconforto, aqueles silêncios, a forma como aquilo está feito. E aí a mestre atua. Aquilo prende. E aquilo tem graça. Não é uma preocupação... Ou pelo menos não é a minha preocupação maior. Claro que sim. Fico contente que o vídeo tenha graça e isso é importante. É o objetivo. Se ninguém se rir, é porque alguma coisa não está a funcionar. Mas não... E talvez esteja lá inconscientemente. Mas eu quando estou a pensar no vídeo, estou preocupado com questões muito mais práticas. Lá está. Eu vejo o vídeo como quase um pequeno filme. Aquilo tem que funcionar no todo. É a música, a montagem, como é que o personagem entra, sai de cena, como é que as coisas... Isso para mim é que me fascina isso. E levar o game a outro nível, com guião, frases, com outros atores, já fazer uma coisa um bocadinho mais elaborada, não ser só o Pierre Zago solto, freestyle, tens um guião mínimo. Porque o guião é o quê? O guião é a situação. Eu imagino um conjunto de situações possíveis, de frases, tem sempre já umas respostas na manga. Mas tu não pensaste de fazer uma coisa ficcionada? Sim, 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 totalmente. Mas não dentro dos apanhados. Ou seja, com graça, sem ser, portanto, apanhados, não há aqui situação de ninguém saber o que é que está a fazer, mas com colegas, atores... Squetes, por exemplo. Squetes, por exemplo, a prova a fazer isso. Faz parte dos teus planos isso? Sim. Tem lá, pá, tem um caderno já cheio de ideias para Squetes que poderia lançar hoje se quisesse. Mas lá está, precisava de um clone, não é? Para poder realizar várias coisas. Mas eu tento ver um bocado como capítulos, não é? Agora estou no capítulo dos apanhados, porque também é chato e eu não me imagino a fazer apanhados a vida toda. Sim, 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 mas repara. Porque é muito cansativo, as pessoas não têm emoção. Mas apesar de tudo, foram muitos anos a fazer apanhados. Outro gajo como tu, possivelmente, já estaria preocupado. Porque houve a pandemia... E tu paraste nessa altura. Foi, foram quase três anos, porque foi os dois anos da pandemia, não é? 2020, 2021. Depois, 22, houve uma série de coisas que não funcionaram. Porque depois, como veio a pandemia, eu não sabia quanto tempo é que aquilo ia durar. Comecei a pensar no plano B, comecei a pensar a fazer stand-up, olha, outro projeto. Mas percebi depois, ao experimentar, que não tinha... Como é que experimentaste? Fui, comecei a escrever, imenso, porque eu também gosto de escrever. Mas cometi o erro de... Acho que devia ter experimentado mais cedo antes de começar a escrever. Escrever coisas, ia experimentar a bares e tal. E eu escrevi muito, 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 muito. Sem experimentar? Sem experimentar. E depois, quando experimentei, percebi, ah lá, isto é muito mais complicado do que aquilo imaginava. Onde e como é que isso aconteceu? Eu experimentei num bar nos Maus Hábitos. Foi um rapaz lá, o Ricardo, que me convidou na altura. E, aliás, porque eu tinha tido um convite do Rock in Rio para atuar lá num palco. Um palco de comédia? Sim. E como estávamos em pandemia e eu andava a escrever stand-up, pensei, olha, pronto, bora. Mas vais logo experimentar no... Sim, mas eu não sabia quanto tempo é que ia durar a pandemia, estás a perceber? Eu fiquei, se isto dura mais 10 anos, eu não sabia. Então comecei, pá, se calhar tenho que me agarrar a outra coisa. E na altura, para mim, fez sentido o stand-up. Mas quando fui experimentar, percebi claramente no dia em que subi a palco que, pá, que é uma coisa... Tens que ter muita experiência e eu percebi... Foram quantos minutos? Foi pouco, foram para aí 10 minutos, mas... Que ofereceram uma hora. Uma eternidade, foi horrível. Foi mesmo, foi... Mas nunca vai... Pierre, vou te dar uma... Nunca corre bem à primeira. Não, eu sei disso. Nem à segunda, nem à décima. Mas foi isso que eu percebi. Foi que, pá, por exemplo, o Luís Ikei, que eu admiro imenso. Sim. Eu já vi entrevistas dele em que ele, pá, e tens vídeos dele antigos, aquilo é horrível. E ele próprio diz que ele, para chegar onde chegou, para se tornar mais melhor... Eficaz, eficaz. Levou anos e anos e anos de palco, de más noites. E tu não queres levar com isso? Não. Porque é outro caminho. E é um caminho longo. E não, não estou para aí. E acho que não é tão natural para mim, percebes? Sim. Para mim aquilo era um plano B. E coincidiu justamente essa experiência com o começo do fim da pandemia. Ok. E então eu, para mim... Oi? Então vamos voltar ao plano original. De repente, ok, foi na altura que começou realmente a sentir-se que a pandemia estava de facto a acabar. E eu percebi que, pá, pronto, é voltar àquilo que eu queria mesmo fazer, que eram os vídeos. Aquilo era um plano B. Sim. E pronto, aconteceu de forma natural. Bom, quer dizer que não voltes a tentar? Não sei, talvez, não sei, não faço ideia. Mas isto para dizer que não estou assim há tanto tempo a fazer vídeos. Porque foram ali quase, foram mais de dois anos que eu fiz um ao outro durante a pandemia. Sim, porque houve a paragem, entretanto. Mas não podia ir para a rua gravar, não havia contacto, né? Sim, sim. E também, pronto, e também não era muito inspirador. Mas também tem... Estamos num mundo monotemático, só se fala do vírus e da... Sim, é verdade. E das máscaras e... E tens as pessoas com máscaras, não tens reações. Não ia funcionar. Mas, repara, alguém com tanta coisa para mostrar, já percebi que tens caderninhos com muitas ideias todo o lado. Podia ser aquela urgência de, pá, vou mostrar que sei fazer isto, sei fazer isto. Mas, agora, gostar-me de dizer que não fizeste assim tanto tempo de apanhado, se calhar foi o tempo certo, não é? Sim. Ao ponto de agora assumir que vais fazer esta pausa e reinventar-te um bocadinho. Sim. Nesta personagem. Pá, antes que nos esqueçamos, o que é que está aí? Nesse vídeo. Ah, aqui trouxe-te uma pasta. Eu fiz... Fiz? Não fui eu que fiz. Foi um designer amigo meu, que é de um vídeo, de um vídeo meu, que... Uma personagem tu? Sim. É o Tossover. Tossover. Isto pode ser considerado merchandising ou não? Tens merchandising de Piazaco. Foi, eu também decidi lançar isso e... Mas quando agora? Isto é recente? Foi o ano passado. Ah, então não é recente. Sim, mas fiz só esse póster. Depois ia fazer mais, mas... Como eu trabalho sozinho, tudo dá muito trabalho e depois... Isto está. Isto podia ser... Isto é uma postagem de um filme. Lá está. Tem uma postagem de um filme. Estou só a ver. Estou só a ver. Que fixe, pá. Muito obrigado. Nada. Muito obrigado, tá? Estás a ver. Isto aqui não é qualquer gajo que faz, meu. Porque não tens noção. Porque é um trabalho de ator, pá. Isto é um trabalho de composição de personagem. Bem, repara, eu... Parece que sou um... Um doutorado em artes cénicas e teatrais, mas isto requer... Pá, requer algumas valências de ator. Palco, fazeres, fazeres... Ok, setup não, mas isto para palco, decorar um texto e apresentar uma personagem. É possível, é possível. Mas eu imagino mais a voltar para trás das câmaras do que experimentar outros formatos à frente da câmera. E dirigires atores? Sim. Estás a imaginar a dirigir atores? Voltar a... É isso, a sentir que estou a planear as filmagens e a... Algo mais ficcional, mais planeado. Imagino mais isso. Nós fizemos num inquérito... Eu ouvi a palavra aí, panquecas, eu li aquilo. Temos que agora conhecer um bocadinho melhor esta vertente do... Tu tens uma certa opção por panquecas e eu quero saber, eu quero saber, eu quero ser o primeiro a dar isto a conhecer às pessoas. Nunca falaste isto a ninguém, publicamente. Não, isso é um segredo muito bom. Ou tens essa resposta que não tinhas mais nada para responder. É pá, eu vou responder panquecas. Panquecas, panquecas, panquecas. A tua série são panquecas. É, a minha série não é panquecas. Tenho um caderno só com panquecas. Mas eu sou capaz de falar de um tema há de eterno. Estar aqui 10 minutos a falar sobre panquecas. Eu vou-te dizer, a minha panqueca. Vais falar tudo do panqueca. Vou falar da minha panqueca. Não te vou falar da receita. Ah, mas a ideia... Porquê? Ah, não, 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 aquilo... Não, vais ver que é segredo e que ninguém... Não... Um dia, se por acaso isto não correu bem, o YouTube e... Estás tão a brincar comigo. Não, 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 sério. Tenho esta... O quê? Estás a pensar... Agora não sei se estás me a apanhar. Não sei. Não, aquilo... Não, é uma receita que eu tenho de panquecas que surge completamente por acaso e que eu acho que é incrível. Toda a gente prova aquilo de... Fica deliciado. Espera, então isto é mesmo a sério. É, a sério. É, adoro... Tu gostas de panquecas? Desenvolveres-te uma... Eu não gosto especialmente de panquecas. Sim. Simplesmente... Ou correu. Descobri uma receita por acaso. Foi um erro de percurso. E, pá, descobri uma receita incrível. Toda a gente prova e fica deliciado. Portanto... Mas não te vou dar a receita. Não vais dar a receita. Um dia vais lá provar a minha casa se quiseres. E, espera, e a panqueca é um plano C que tu tens? Plano B. Sim, C. B, pode haver. Plano P, vá. Plano P de panquecas. Caso nada resulte, vais te caras panquecas. Claro. E vais comercializar aquela panqueca. Se não me correr bem... Ou se calhar vai ser um projeto futuro, não é? Um projeto paralelo. Quando me fartar disto tudo. Um paralelo, paralelo. A minha loja de panquecas. É pá, mas... Repara, eu ainda estou na dúvida se estás a falar a sério. Não estou. Não estou a brincar. Estou a falar a sério. Quero provar a tua panqueca. Diz, diz. Quero provar a tua panqueca. Anda a provar a tua panqueca. Já estamos há três minutos a falar de panquecas. Espera, tu não podes dar a receita, mas podes dizer o que é que leva. Estamos a falar uma panqueca de frutas de vermelho. É melhor não saber. Não é o que vai saber. Sim. Há receitas que há como a molha da Francinha. Não podes saber o que é que tem. É pá, mas tem farinha. Tem ovos. É pá, oh! Porque é, dá-me, dá-me, dá-me... Um dia vais lá provar. Um dia... Para o que é que eu faço? Tem banana. Sim. Tem aveia. Tem ovo. Também tens uma receita de panquecas? E tem um bocadinho de leite. Não, mas isso é básico. Leite ou coisa vegetal, ou bida vegetal. E está a andar. Às vezes põem lá... Isso é o básico e banal. E funciona muito bem. Depois, quando pões a panqueca, a planta-massa, na frigideira... Aí depois na frigideira. Está tudo errado. Não é na frigideira que se põe a panqueca. Não, uma panqueca normal, sim. Agora uma panqueca de qualidade não é na frigideira. Não digas, vais pôr da panquequeira, que é aquela... Há um dispositivo elétrico que é para panquecas, certo? Não sei como é que se chama, mas se não é panquequeira, devia-se chamar panquequeira. Não é na panquequeira que tu pões? Não. Que ela se enriquece. É no outro... Ah, não te posso contar mais. É para o... Não, está tudo errado. Agora vou ficar opcecado a pensar... Um dia vais lá, experimentas e prometes que não vou fazer ninguém. Aliás, tu assinas uma cláusula de confidencialidade. E... Bom, mas deixe-me só terminar. Posso pôr uns mirtilozinhos e fica muito bem. Fica bom, fica. Fica muito bem. Também gosto. Vai lá. Foi o mestre panquequeiro. A prova. Isto dos mirtilos funcionam muito bem em panquecas. Tu pões assim... Despões aquilo na... Assim, aleatoriamente na panqueca. Aleatoriamente? Eu sei o que é que estás a fazer. E aquilo depois desfaz-se e fica muito boa na panqueca. É ótimo. Agora a tua panqueca caraças, pá. A minha panqueca é incrível. Cara, se não tiver, temos o quê? Quatro minutos a falar da panqueca. Eu gosto de panquecas. Já percebi. Já deu para perceber. Eu gosto, pá. E fico um bocadinho entusiasmado com esta história. E depois ponho-me manteiga de amido bim, que é aquele clássico. Mas é que mais... Há a conversa do café. Até agora não andaste a comer panqueca. Andaste a provar outra coisa. Sim, então há uma panqueca. Há um antes e depois da panqueca do quê? Exatamente. E descobri-se por acidente. Foi. Um acidente culinário. Estava ali e de repente... Oi, oi, mas isto não é que isto funciona. Bom, o café é lixado. O café, vou-te dizer já agora, que eu sou... Posso dizer que continuo a ser um apreciador de café, mas recentemente tenho dado substituir o café por erva-mato e ando aqui a fazer... Já ouvi-te falar na erva-mato? O que é aquilo que os argentinos bebem com uma palhinha, que eles chamam aquilo de bombilha de metal, e vais enchendo aquilo com água, bebes, vais enchendo com água, e é um bom substituto do café... Fala em água. Você não é água? Há que és a aguinha. Sim. Mas aqui é esta água, se quiseres. Também. Quero-te ter alternado. E pá, e para quem... Eu já estava a beber muito café, estava a beber cinco expressos por dia e acho que já era muito. E lá está a expressos, que às vezes dá aquela estalada da cabeça. Depois também... E há, depois tem estes... Tem aquele... E aquilo... É pá, mantém-me ativo para além das propriedades nutritivas que tem. Tem teína e depois tem uma data de propriedades, pá, pesquisa em erva-mato. Dá a aguinha? Podes entrar, Rita, pode entrar. Obrigado, Rita. E agora, quando te conheci esse café, que nós demos a conhecer agora há pouco também aqui, eu agora fiquei com vontade de voltar ao café, mas com o ritual todo, com muita calma, fazer o... Eu não sei se é assim que tu também fazes café em casa ou não, ou só leves lá no Cowork. Sim, esse é melhor. Quando trabalha lá. Mas podias comprar os grãos... Sim, eu compro lá. Aliás, o café que faço em casa é o da Senso, sim. Como é que se chama Senso? E depois... Mois... Faz-se na Bialetti. Exato, na máquina. Sim, sim. Pronto, exato. E a Bialetti não pagou para... Nós estamos a fazer referência a isto. Quem pagou foi isto. Se soubéssemos que íamos falar da Bialetti... Foi zero, foi zero. Temos que fazer um... Olha, e Paris? Tens saudades de Paris ou não? Não. Zero? Gosto imenso de Paris, mas saudades de morar lá, sei se estás a perguntar. Sim, sim. Ou da vivência lá. Para mim é um capítulo que... Tu veste mesmo em Paris? Paris, Paris? Sim, sim. Paris mesmo. Gostei imenso de morar lá e foi incrível. Mas não tenho saudades no sentido em que não me apetece voltar para lá. Estou muito bem agora... Tu és completamente fluente em francês. Sim. Mas podias, eventualmente, se tivesse essa ambição... Sim. De tentar explorar o mercado francófono, que é muito mais... Paris não... Eu como agora o... Aquilo que eu quero fazer não tem linguagem... Sim, pode ser internacional. Sim, sim, sim. Exato, bem visto, bem visto, bem visto. Porque, de facto, os teus vídeos, por muito engraçado que sejam, os espanhóis não percebem, os inglês não percebem e... Os brasileiros também não percebem. Os brasileiros... A sério? A sério. Os brasileiros não percebem. Os brasileiros têm muita dificuldade em perceber o português. Ah, mas... Porque é... É pena, porque é um mercado gigante, não é? Mas... Ah, mas o teu, mas para... O meu público é... Não tem brasileiro. É 100% português? É 90 e tal, mas depois há países com imigrantes. França, Suíça, Luxemburgo. Sim, mas como tu não tens muita... Não há propriamente muito diálogo da tua parte, não é? Tu é aquela repetição do... Às vezes é só uma frase, não é? Sim. E isso poderia funcionar para os brasileiros. Sim, mas eles não... Primeiro eles têm lá imensa coisa, não é? Isso é verdade. Eu acho que eles não querem muito saber o que se passa aqui, acho. Tenho essa impressão. Já começa a haver aqui este, aquele intercâmbio... Quer dizer, agora cada vez mais brasileiros cá em Portugal. E volta e meia... E esses que estão cá, eu sinto que... Que começam a descobrir... Sim, sim, sim. E começa a haver pouco a pouco algum... Malta que vai para lá. Sim. Portuguesa? Portuguesa. É. Pouco a pouco. Sim. Mas acho que já começa... Os Gato Fedorento tiveram algum sucesso e são... E o Aleixo. O Aleixo tem lá uma... Dentro de uma determinada faixa de público lá. Sim. Mais... Mais sofisticada, se quisermos. Acha muita graça ao Aleixo. E percebe. Não vai-se lá saber porquê. Pois. Não é? Porque aquilo é curioso. É curioso. E os Gato Fedorento. Mas de resto... Os Gato Fedorento tiveram sucesso lá no... Sério? Saber. Pelo que sei, sim. E para o Gato também há lá um ou outro português que vai lá fazer uma temporada, mas são mais eles que vêm cá. Sim, sim. Acho que é mais isso. É mais isso que acontece. Mas também, sim. Nunca me preocupei muito com isso. Mas... Mas sim, como estavas a falar da questão de abrir a um público maior. A partir do momento que vou fazer vídeos que não... É tão... Em que não há linguagens... Qualquer pessoa pode... Assumes essa ambição? Não é uma ambição. É aquilo que eu... Eu quero fazer aquilo porque é um formato que eu gosto. Aliás, é um bocado um regresso ao início. Porque foi aquele tipo de formato que eu comecei a explorar. E tem essa vantagem de efetivamente poder tocar um público mais vasto. Mas não é uma ambição de querer ser... Sim, mas pode vir com... Pode vir naturalmente. Pode vir. Mas é mesmo porque é um formato, um registro que eu quero explorar. Que é o desafio de poder fazer vídeos sem palavras. Só com... Sem querer ser muito... Com um som. Muito intrusivo nesta questão. Tu monetizas os teus vídeos através do YouTube. Mas eu não recordo de teres... Já participaste alguma campanha, alguma... Sim, já tive uma outra parceria. E agora tem um patrocinador do meu canal que é a Sol Verde. Ah, ok. Está lá. Porque está lá. Sim, sim. E... Ok. E não é muito intrusivo? Não. Eles são incríveis. Eles dão uma liberdade criativa total. No início do vídeo aparece uma menção a dizer que o vídeo é apoiado pela Sol Verde. Sim, senhor. Eu faço o vídeo sem qualquer orientação da parte deles. Isso é incrível. Mas campanha, campanha e não surgiu tipo... Não, já fiz várias. Peres à água... Já fiz várias campanhas de marcas. que me encomendam um vídeo para colocar no meu canal do YouTube. Já fiz com a Noz. Sim, mas fora do teu... Entendes? Fora do meu canal do YouTube... Ainda não aconteceu. Acho que não. Sim. Que me recorde, não. Capaz. Mas a maior parte das parcerias... É depois para incluíres no... Sim, são marcas que... Sim. Que fiz uma com a Noz, com a... A Dominox. É para, não vais fazer aqui... Sim, não entra. Exato, exato. Desculpa. Há tantas do que eu pensei... Estamos aqui a falar de marcas. Não estamos a ganhar dinheiro. das marcas. Sim, claro. Sim, mas... Sim, houve algumas... Parcerias. Tu só fazes... Mas para mim o ideal é não ter que fazer. Como é lógico. É uma liberdade total. Por isso é que... A questão de ter um canal... Que possa tocar um público mais vasto também é interessante. Sim, claro, claro, claro. Isso a mim admito que me atrai o facto de não precisar de ter que ter marcas nenhumas ao barulho. Mais uma vez, não quero ser intrusivo, mas tenho essa curiosidade. Tu não tens nenhum trabalho paralelo a este. Não, agora não. Felizmente... Isto é muito bom. É ótimo. Fico muito contente por ti. É altamente libertador. Só fazeres aquilo que tu gostas. É, é incrível. Não é? E ser livre, não é? De fazer aquilo que me apetece. Me apetece, quer dizer... Sim, sim. Que tu gostas. Que tu gostas e que te apetece fazer, enfim. E não há a perspectiva de tu começares também a agregar mais gente para ti? Como assim? Ter gente... Ou seja, começares a chamar mais malta e seres tu quase como o dinamizador de outros talentos e de outras... Sim. É uma possibilidade também. Já pensei nisso. Até poder fazer vídeos em que entram outras pessoas. Porque imagina que... E seres tu... Mais cedo ou mais tarde já começo a sentir isso. Começa a ser complicado gravar. Pelo facto das pessoas me reconhecerem. Exato. Por isso... Porque não me pegarem ideias que eu tenho e em vez de ser eu, pode ser outra pessoa. Até pode trazer outra coisa. É uma possibilidade. E também trabalhar em equipa também é uma coisa que custava bastante. Poder ter eventualmente uma pequena produtora. Porque tu só tens um câmera contigo. Só. Só. Deves ter até mais. Só que... Sim, sim. Não ia acrescentar nada. Não. A graça... Primeiro porque ia dar muito mais nas vistas. Cana. Como te costuma dizer. Ao estrondo. Exato. Exato. Que existia aqui no Porto. Mas... E é muito mais flexível. Tu andaste só com uma câmera na rua. Sim. Sim, sim. Aliás, agora estavas-me a perguntar de um programa de outros convites. Lembrei-me que participei num pequeno programa de apanhados de um programa de televisão aí há uns anos. E de repente eles têm todo um... Para uma cena super pequena e simples. Carrinhas de... Que era televisão, não é? Ah pá. Mas parece que está falando... Carrinhas... Eram para aí três ou quatro carrinhas com não sei quantas câmaras e uma equipa gigante para filmar uma coisa ridícula. Ah pá. Eu estava a olhar para aquilo tudo. Para quê? Para quê? E aquilo obviamente correu mal. E depois dá imenso... Uma câmarazinha ao longe. Filmar aquilo. Mas que situação foi essa? Fala um lado disso. Foi um programa de televisão que eu veia há uns tempos. Foi na SIC, acho eu. E aquilo tinha vários atores. Eles convidaram várias pessoas para participar. Para uma... O que é chamado? Pá. Era com o... Com o Rocha? Com o Raminhos. Com o Raminhos. Ah, com o Raminhos. Ok, ok, ok. Ele era o apresentador. Sim, sim, sim. E havia vários... Já me lembro. Esta mensagem é para ti, amor. Ok, já me recordo. Sim, sim. E então havia... Era uma adaptação de um programa estrangeiro. Sim, sim, sim. E depois no final não tinha uma surpresa, aparecia. Exatamente. A ideia do programa era giro. E convidaram-te porquê? Porque havia uma cena que queriam fazer com polícia e acharam que eu poderia fazer bem esse papel e então... Convidaram-te justamente para... Sim, para encarnar um personagem. Para participar. Tudo é exato que já existia. Pessoal, isto é bom para fazer isto. Sim, acho que sim. Mal sabiam... Quer dizer, eles já sabiam que tu fazias isto, portanto, mas... Sim. Mas aquilo... Mas aquilo... Mas tu percebeste... Eu percebi... Para que esta bocoria tudo, não é? Sim, para que todo aquele... Aparato. Aparato, aquela logística... Eu lembro daquelas carrinhas, parecia que íamos para um... Parecia daqueles cenários de... Quando o pessoal vai para aqueles cartéis de drogas. Sim, os FBI... Fazer as escutas e não sei o quê. Para nada, sim. Sim, sim. E então... Pronto, isto para dizer que eu quando estou na rua a gravar é uma câmera e é mais que o suficiente. E ao mesmo tempo, primeiro é mais flexível quando estamos a gravar, é mais... Consigo filmar muito mais. Muito mais prático. Dá menos nas vistas. E já não sei o que dizer, mas sim... Não, mas depois há o outro trabalho, tão ou mais importante da edição, não é? É que ao mesmo tempo torna-se a situação mais realista. Parece menos encenado. Sim, sim. Parece que aquela câmera foi ali posta por acaso. Sim. Se puséssemos muitas câmaras, muitos átulos... Exatamente. Não era tão voyeur. Não era tão voyeur, não é? Sim. Aliás, a maior parte dos programas de televisão de apanhados tem essa lógica. Ter um set todo montado, com várias câmaras. Mas aquilo é um bocado artificial, soa a falso, está a dizer, parece que está tudo montado com... Pronto. Estamos a falar um bocado do Taxi Driver, daqueles filmes, daquela estética mais... Raw. Isso. Exato. E com uma câmera só, na rua, sem uptrash nenhum. Acho que consigo ir buscar essa naturalidade. Exato. O que eu acho que tem muito mais graça, muito mais... Em termos de textura, até. Não, e é engraçado. Ou seja, há duas razões. Para já, é mais barato. Também. Também. Mas resulta muito melhor e torna a coisa muito mais real. Mas mesmo que pudesse, não... Não punhas cinco câmaras com grua e com microcâmaras e... Porque é que o que interessa, e quando filmas apanhados, tens de filmar muito. Tens de filmar muitas situações, porque nunca fica bem à primeira. Sim. Ou às vezes há uma situação que ficou muito bem, mas passou um caminhão à frente naquele momento. Qual é a porcentagem de lixo que tens? Pá, eu geralmente filmo dois a três dias inteiros, de manhã à noite. Agora tenho que filmar três, porque acho que é o tempo ideal. Por dia, filmo, pá, e cem interações. Cem interações por dia. E dessas... E é cem interações por dia, Pierre. Sim, na boa. É o dia todo. Sim. Pá, não são cem. Dessas cem, se calhar, vinte, foi assim... Sim, não funcionou, vamos para o próximo, sim. Mas... Devemos ter gente, pá. Sim, mas é por isso que depois... Porque é preciso, porque... Pronto, aquilo não é encenado. Tens de ter muita matéria, muita matéria. Eu posso estar a ter a melhor performance do mundo, mas se a pessoa não tiver uma reação engraçada, uma conversa engraçada, não for giro, não vale a pena. Portanto, é preciso gravar até sentir que ok, já tem bom material. E geralmente sim, são para aí três dias. Cem pessoas por dia? Sim, mais ou menos. Eu chego a casa, geralmente tenho mais de cem clipes. Isto para te dizer que só com uma câmera permite-me filmar muito mais. Sim, claro. Porque acaba um, siga próximo, estamos sempre a filmar. Sempre, sempre. Depois a edição, quanto tempo é que pertos? A edição é uma semana, mais ou menos. Uma semana? Uhum. É muito tempo? É muito tempo. Pois é. Pá, eu sei que podia... As pessoas estão sempre a queixar que... Aí, Pierre, manda-te mais vídeos, podias mandar um vídeo... Uma semana. E podia, só que eu gosto... Primeiro gosto mesmo de editar. É provavelmente a parte que eu mais gosto de fazer. Dá-me mesmo pique a estar a construir o vídeo, está a ver? Sim, sim, sim. Dá-me gosto. É como um puzzle, está a ver? E gosto de fazer bem aquilo. E para mim é importante. E pá, uma semana, sim, é o tempo que demora. Podemos anunciar aqui a data em que vais terminar? Tens isso já previsto? Não. Não sei. Mais um mês? Mais dois meses? Mais três meses? Não, porque não sei quando é que vai ser. Ok. Mas vai acontecer? Sim. Vai... Este ano? Não, mais que para o ano. Mais para o ano. Pelo menos até ao final do ano tenho a certeza que vou continuar a fazer. Mais para o ano fazer, ok. E depois para o ano logo se vê. Mas isso já está previsto. Sim, sim. Possivelmente para o ano. Pode ser que mude, sei lá. Sim, sim. Nada é... Repara, é a grande vantagem de trabalhares freestyle a solo, não é? Sim, sim. Pode ser até que me perceba que... Olha, afinal, enganei-me. Vou continuar por mais três anos. Claro. É possível. Mas... Não tens de precisar contas a ninguém, não é? Exatamente. Mas a partir de assim, para o ano, acho que vou começar a experimentar outra coisa. A ideias não faltam? Tens o caderninho cheio de ideias? Mas... Quando faltarem ideias, já sabes, Lívia. Não, tens ideias, sabe? Tens ideias incríveis. Não sou eu que eles têm. Elas desaparecem, não é? É preciso... As ideias... Elas vêm, não é? Pois é. É preciso ter sempre o automatismo de ir apontando. É tão simples quanto isso. Elas estão sempre a aparecer e desaparecer. Estás num jantar a conversar, alguém diz uma coisa engraçada. Sim, eu já tive... No desta é a parte, ideias geniais. Mas depois fiquei assim de desapontar. E agora já não me dão. Quer dizer, fiquei com a ideia que eram geniais. Na altura. Muitas delas não são, não é? A gente não percebe. Se não as apontei é porque não eram geniais. Mas falta-me essa... Essa rotina de apontar. Sim. Para depois mais tarde... Para depois mais tarde pôr em prática. E tu já tens isso automatizado. Sim, tenho isso automatizado. E começou em parte porque também me dava gosto... A ideia de imaginar... Sei lá... Sempre fui um tipo mais para o... Tranquilo, reservado. E sempre me dei... Olha o reservado. O reservado vai para a rua. Desculpa, é uma grande contrassenso. Não, eu sei. Eu sei que as pessoas estão às pernas de um andar maluco. Sim, sim, sim. Não, de todo. E... Mas justamente eu acho que sempre tive aquele... Aquela... A capacidade... Não é capacidade, mas... A postura de estar a imaginar o lado caótico das coisas. Ok. Por não as poder fazer. Ok. Então o caderno é uma espécie de... De sítio onde dá o aso a essa imaginação. Estás vendo? De repente as coisas loucas poderem acontecer. Ou às vezes vão estar a dizer qualquer coisa. Um bocado despertado. Ou fazer qualquer coisa. Ou dar um soco a alguém. Sei lá. Todos nós temos que um bocado controlar os nossos impulsos. Sim, sim, sim. E ali no caderno tu podes fazer o que quiseres. Eu sempre tive isso desde miúdo. Um bocado imaginar o outro lado da coisa que podia estar a acontecer nas aulas. Estás a imaginar a coisa a descambar. Sim, sim. Todos nós temos isso. Eu gostaria de me levantar se pizesse tudo nu. Tal e qual. Estás a ver? O que acontecia? Tal e qual. É, pera do caraças. Pronto. O que vai acontecer? E eu acho que de alguma maneira apontar as ideias é uma forma de imaginar essa outra realidade um bocado caótica ou louca acontecer. Mas se bem, imagino que muitas vezes vais pegar um caderno e até contava com a cabeça quando escrevi isto. Sim. Jamais. Nunca vou fazer isto. Sim, há muitas ideias como Paulo diz. Imagino. Eu estava muito bêbado quando escrevi esta derna. Eu comi uma panqueca estragada quando fiz isto. Eu por acaso não. Eu por acaso... Há muitas pessoas que precisam estar sob determinados efeitos para ser criativos. Eu ao contrário. Eu... É totalmente sóbrio. Ou seja... Cerebral. Completamente cerebral. Sinto de estar a observar as coisas e estar focado. Sim. É importante. Não é que não gosto de beber uns copos, obviamente. Sim, claro. Mas a nível criativo não me ajuda nada. Sim. E na altura do acting, muito menos, não é? Tens de estar completamente focado. Já experimentei... A sério? É um bocadinho mais tocado. Mas não funciona. A sério? Não funciona mesmo. Porque tem que estar focadíssimo naquilo que estou a fazer. Claro, claro. Tens de estar super atento. Super atento. E é exatamente isso. É que tem que estar sempre atento a tudo o que me rodeia. É. Porque há... Estão sempre a aparecer pessoas, situações. Agora tenho que ir àquilo. Pá, se bebes um copito, ficas mais... Mais relaxado e tal. Mas não ficas tão... Pode funcionar algumas coisas? Talvez. Talvez que sim. Talvez... Mas acho que o perdes não compensa aquilo que ganhas. Sim. Acho que sim. Eu não posso deixar de perguntar qual foi a personagem que mais curtiste fazer. Não tinha pensado nessa pergunta. Mas é uma excelente pergunta. Já fizeste... Dezenas, não é? Não sei. Não sei. Nós podemos recuperar no teu... Este... Não, e daí não. Não sei. Não sei. Não sei. Todos eles, de uma maneira geral, são divertidos de fazer. Há uns que são... O de Mendigo. O de Mendigo. Mas temos que ir lá depois ao canal, recuperar e pôr aqui um bocadinho. Porquê? Este foi um vídeo que eu gravei agora. Porque depois há vídeos que são mais fáceis de fazer que outros. Depende do tipo de interações que eu estou à procura. Mas há vídeos que são muito específicos. Por exemplo, que se passem... Tem que ir para uma esplanada de um café. Então é um bocado mais limitativo, não é? Porque só posso filmar em esplanadas. Exato. E há poucas esplanadas. Então, pronto. Esse do Mendigo era um... Pronto, era um Mendigo que andava a pedir dinheiro às pessoas. De maneira que todas as pessoas eram um possível alvo. E como é que ele pedia dinheiro? Onde é que estava aqui o gancho? Como é que ele pedia? Depois tens de ver o vídeo. Caralho. Mas está, na net não é nenhum... Mas fala-me, fala-me. Tem como aquelas pessoas que vão aos programas para apresentar um livro, não é? E depois estão sabendo que tem que comprar o livro. O que é que ele fazia? Qual é que era o gancho dele? Era um Mendigo, só que depois queixa-se que as pessoas não lhe dão dinheiro suficiente ou pede algo para comer. Mas depois diz que, por exemplo, entrei numa frutaria e pedi um morango e porava o morango, mas dizia que o morango não sabe nada. Era um Mendigo reivindicativo, não é? Reivindicava. Sim. Reivindicava. Depois pede coisas ultra específicas. Por exemplo, uma senhora que me foi ao café comprar um iogurte líquido e eu pedi-lhe com a sem lactose e pronto. Pedia coisas super específicas. Essa é verdade é genial. Isso é genial. Desculpe, desculpe lá. Não, desculpe, não. Não aceito. Não. Isto não... Quem é que você pensa que é para me dar isto? Inverter completamente os papéis. Era o pobre mal agradecido. Pobre e mal agradecido. Aliás, uma senhora que foi ao mesmo dia que disse isso. Você é pobre e mal agradecido. Você é pobre e mal agradecido. Muito fixe. No outro dia houve um rapaz com quem estava a fazer uma interação que aparece num vídeo meu, que me disse... É um vídeo da comissão, em que eu tenho vontade de... Estás àquela coisa de coça-me as costas e tal? Vou para a rua pedir para que me cocem as costas, porque eu não chego lá. Estás lá, está neste cara. Pronto. E depois o vídeo tem um twist um bocado estranho, porque de repente a comissão passa e transforma-se numa vontade de coçar os outros. Pronto. Ok. E de repente começo a ter vontade de coçar as pessoas. E vou coçar um rapaz e digo, olha, posso-te coçar um bocadinho? Estou com uma vontade. E começo a coçar o rapaz. E ele, na maior... Aquilo que ele disse... Não, não. Ele disse, isso é um bocado estranho. Claro. Pois é. Pronto. E aquela frase dele, para mim, foi incrível, porque é realmente aquilo que está a acontecer. Estás a ver? E se todas as pessoas dissessem isso, isso é um bocado estranho. É um bocado estranho, não é? É um bocado estranho. Porque tudo aquilo que eu faço é um bocado estranho, não é? Só que nunca ninguém diz exatamente essas palavras. Sim, sim, sim. São um bocado estranho. E nesse vídeo do mendigo foi isso. Era um bocado pobre e mal agradecido. Eu entro na frutaria, peço um morango, provo um morango e deito aquilo ao lixo. Isto não me presta para nada, pá. Ela vai ser pobre e mal agradecido. Então disse mesmo aquela expressão que eu estava procurando. Sim, sim, sim. Isso. Mas lá estão-se umas pessoas que te dão coisas que tu também não estás à espera. E eu acho que isso é que é, deve ser a parte mais fixe. Não há nenhum vídeo, ao contrário daquilo que eu faço como ator, que está tudo mais ou menos previsto. Sim. Tu vais completamente sem saber o que é que vai daí, o que é que vai sair daquela interação. Totalmente. E sim, as pessoas dão de coisas que não tinhas imaginado. É. Às vezes o vídeo vai para uma direção diferente. É. E tu tens que estar atento para resolveres esses serviços. Totalmente. É quase, lá está, é um improviso, uma comédia de improviso que tu fazes sem sequer assumires isso, mas tu és um cómico de improviso, porque estás a improvisar ali. Sim, uma parte, mas também há muito de pensado, não é? Há, já tem uma série de respostas na manga para determinadas situações. Sim, claro. Mas sim, depois vivo muito o improviso, claro. Tenho que dizer, Pierre, e desculpa. Estás desculpado. Concordando ou não, mas desculpa já da antecedência, que eu acho que tu tens muito mais talento do que tu achas que tens. Ok. Para acting, acho que podias, claramente, se me permites, pá, quem sou eu para dar aqui conceitos, mas podias mesmo, é pá, enverdar e apostar mais na... aquilo que tu fazes não é fácil. Mesmo para um ator já com alguma tarimba, pá, estar naquela situação, manter a personagem super focada, resolver os tais twists na altura, pá, é um talento que tens aí que acumula com o teu talento de editor, realizador, e isso é, pá, é louvável. Agradeço as suas palavras, mas, pá, não sei, é como há atores que são muito bons a fazer cinema e depois em teatro são horríveis, né? Eu nisto acho que tem algum jeito e a coisa funciona. Algum não, é genial. Pronto, obrigado. Tudo que eu te digo. Mas, pá, não sei, não me imagino mesmo estar, sei lá, num platô, não me imagino. Sim, pode correr mal. Imagina, se me fizer um convite e a coisa surgir, até posso experimentar e até descobrir e que até gosto e até posso ser algum jeito, quem sabe, mas eu não tenho genuinamente essa vontade, não tenho, tenho mais a vontade de voltar para trás das câmaras e... Pá, e cá esperamos para ver o que é que vai sair daí, coisa boa, de certeza que vai sair. Esperemos que sim. A tua panqueca, vou ter que a conhecer. Claro, um dia... Vou ficar com o teu contato. Faz convidado. Quando vier aqui ao Norte, panqueca do Pierre. Vai muito acontecer, com a assinatura da confidencialidade não posso... Claro, não, isso é essencial. Nem off, podes-me dizer agora? Não. É incrível, é incrível. A sério. Por outro lado, acho que estás aqui a me andar apanhado. Não estou. Não faz panquecas, testa panquecas, não sabe fazer panquecas. Posso ser modesto em relação ao meu trabalho, em relação a panquecas, estou muito orgulhoso. Muito orgulhoso e muito sério. Muito obrigado mais uma vez. De nada, eu que agradeço. Eu vou fechar com esta oferta da Heineken. A Heineken está disponível a 500€ para... Sabes disso? Sabes disso, não sabes? Sei, sei, sei. Ah, ok. Para tu, pessoal, fiquei assim um bocadinho. Sim, sim. Para tu poderes direcionar a quem tu bem entendeste. A Heineken proporciona... Não sei se queres já tomar uma decisão. Há uma instituição. Se quiseres anunciar ou anuncias, se não... Não, se queres vou criar uma. Panquecas, real panquecas. Vou criar a minha instituição. Pronto, é legítimo, é legítimo. Acho que é calhar. É legítimo. Não, sim, eu tenho uma pensada, por isso posso vos dizer agora no final. Se quiseres dizer... Ou no final, depois diz o... Se quiseres dizer on, diz on. Se quiseres dizer no final, como tu quiseres. Sim, dizemos depois. Falamos depois. Então pronto, está combinado. Sim. Muito obrigado, Pierre, por esta... Eu não sei quanto tempo é que foi, uma hora e qualquer coisa de conversa, passámos um bocadinho mais do tempo, mas eu queria muito conversar contigo, queria muito conhecer, para a fundo, fiquei muito feliz por saber que és um gajo fixe, muitas vezes nós temos uma projeção... Este cara, como nunca deste entrevistas, eu não sabia o que é que saía daqui, deste Pierre, Pierre Zá, que não é o teu nome verdadeiro, e é bom saber quem é mais um gajo porreiro. Parece. Não, olha, aqui... Vais ver agora em off, se grado. Merezes todo o sucesso que tens e desejo-te as maiores felicidades para o que era a seguir, com aquela certeza de que o melhor ainda está, parece a Cristina Ferraro Minha, ainda está para vir, porque tens muito mais salento do que tu achas que tens. Ok. É aquilo que eu acho, e está dito aqui para a net, para todo o sempre. Muito obrigado, Pierre. Obrigado. Toma lá, Nice. É sério, cara. Obrigado. 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 Obrigado.